Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais um episódio de Not So Berry E hoje temos algumas coisas pra fazer e noivas para avaliar, tá? Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e simbora, gente, vamos que eu tô ansioso, vamos! Tá, gente, temos também um quarto pra ajeitar e só esclarecendo pra vocês que enquanto a gente tá nesse processo, né? Nesse processo aqui de duas casas e tudo mais, era coisa pra fazer, a gente não tá trabalhando, tá desenvolvendo habilidade, tá fazendo nada Então a gente vai voltar com isso, tá? Eu acho que no episódio de hoje, não sei, tá bom? Então beleza, vamos dar uma olhada aqui, gente, ó, deixa eu ver Esse quarto aqui não vai ser mais o quarto do Jimmy, vai ser o quarto dela, então a gente vai ajeitar logo, tá bom? Deixa eu só tirar aqui a cama, vou vender logo isso tudo, porque eu vou colocar uma cama chique agora E mudar a cor, né? Mudar a cor, é, mudar a cor, tudo junto de alguns objetos, tá bom? De alguns objetos aqui, beleza, deixa eu ver, gente, eu vou ligar essa luz, ó Ligar essa luz Opa, ah, é porque ela é fraquinha mesmo, né? Tem umas luzes assim que tem a estética tão bonita no The Sims 4, mas é fraca Tá? E agora vai ser um quarto totalmente, completamente adolescente aqui, tá, gente? Que é pra ela, tá bom? Deixa eu colocar um papel de parede, ó, tipo assim, porque ela segue as cores, né? Da mãe dela, que é a cor verde Ai, meu Deus, vou usar as coisas, essas coisas aqui Ai, meu Deus, vou usar, ó, demais, gente Deixa eu mudar a cor da cortina Ó, vou usar super, e tem também o carpete, tá? Ó, eu vou usar esse carpete aqui É um carpete bem bonito, gente Eu vi muita gente dizendo que era feio Não é bonito, ó, olha só, gente Dá pra ver de longe que é, tipo, fofinho Sabe? Vou usar assim Deixa eu ver o que mais, que esse quarto, ele é meio, né? Ele é em L Então eu tenho que ver direito aqui como que eu vou fazer esse aqui A gente gastou também muito dinheiro aí, né? Ai, deixa eu ver essa cama pra ela Ai, mas eu acho que eu não vou colocar essa cama Eu acho que eu não vou... Vou, tá? Vou colocar essa cama Tá bom Ai, aqui tem essa TVzinha, gente O que que eu vou fazer? Deixa eu botar isso aqui no inventário Né? Quando a gente vai precisar um dia mesmo, né? Vocês já querem que o Jimmy tenha filho, gente? Socorro Socorrinho Já querem que ele tenha filho? E se der, né, gente? Por que não? Né? Por que não? Ah, deixa eu ver aqui o que mais eu posso colocar Acho que eu vou colocar esse aqui, ó Dois lugares, tá, gente? Pra poder assistir Tá bom? Assim, coloquei dois diferentes pra dar um efeito Ai, aqui eu vou colocar o armário Ok? Será que... Ah, gente, não vai ter muita coisa aqui, não Ó, esse armário aqui Vou colocar também mais uma luminária pra cá Tá? Que esse quarto aqui vai ser só dela a partir de hoje Esse computador também aqui, né, gente? Vai ser só dela a partir de hoje Tá? Eu confesso pra vocês, gente Que depois do vídeo no ensino médio Eu fiquei bem mais, assim, empolgado pra... Pra decorar a quarta adolescente, sabe? Fiquei bem mais empolgado Antes eu tinha... Eu ficava assim, o que que eu faço? O que que eu vou fazer de novo? Agora tem o que que fazer de novo Tem várias combinações ainda aí que eu nem fiz Tá? E eu vou fazer em breve Olha, gente, tá bom Uma coisa bem simples Simplerérrima Deixa eu mudar aqui a cor, ó E pronto Tem umas luzinhas assim, não Pra gente colocar, ó Aquela coisa bem Tumblr Eu acho que tem no... Vida em Família Cadê? Vida em Família, Vida em Família, Vida em Família Tá aqui Aí eu acho que tem uma azulzinha Eu acho que é no Vida em Família, gente Eu uso, mas eu nem olho os pacotes Tá aqui Aê, tá aqui, gente Ó os pacotinhos, tem um cachorrinho latindo ali também Gente, é só eu começar a gravar Tá? E tá tudo certo, tá tudo bem Tá? Pronto Aí aqui, necessidade, essa luz Não deu pra mudar Pera, vai dar pra mudar sim Nem que eu vá pra cá Olha, coloque um verdinho Esse verde aqui, né, gente, que é o menta E aqui também vou colocar o menta E ok Aí eu vou colocar, gente, luz automática Existe cômodo, mas essa luz vai ficar ligada Assim, ó, tá vendo? Olha que vibes Sente a vibe, gente E isso aqui é assim mesmo Tá aí, já fiz, tá? Aqui também, não sei se precisa Vou mudar aqui só a cor aqui do Da toalha, tá? Branco E acabou Tá aí, tudo feito, gente Não temos mais nada do Jimmy aqui Nessa casa Agora tudo do Jimmy está aqui Vamos ver o que ele tá fazendo? Ah, já veio dormir Luzes automáticas Este cômodo Ah, é só isso de cima Pensei que ia pegar isso aqui também Luzes automáticas Este cômodo Aí eu vou deixar uma só acesa, gente Vai ser essa aqui da frente, tá? Que eu não gosto de totalmente escuro, não Ó, ficou só uma coisinha Aqui, deixa escuro que é o quarto Né? E beleza, gente Beleza, beleza Duas da manhã O que tu tá fazendo acordada? Me deu fome Não posso comer, não Pode comer Mas tipo Era pra tu estar dormindo amanhã Tu tem trabalho ainda E pede pro teu mordomio dormir Que ele tá cansado Ele tá morto de cansado aqui Por favor Né? E dormir Senhora, deixa que eu faço isso Não, Alfred Ah, não Você não é o Alfred Ai, gente Tô chateado Vá dormir, vá Vá dormir Que amanhã você vai ficar, ó Choreboela Menino, no teu quarto Nossa Gente, ela veio dormir aqui Pera Ai, que confusion Que confusion Atribuir para Jennifer Show Pra Jennifer Vai lá Vai dormir lá E o Alfred Que vai dormir aqui Ai, gente Nossa, pera Fica ajeitado em cima também, gente Ó, definir cama Para ser encarregada dos mordomos Pronto Dorme lá na tua cama Ai, gente Se ele quer dormir aí, né Vamos fazer o que? O que que tu fez pra tu comer? Um brownie Um brownie Arco-íris Ah, tá Vegetariano Beleza, gente Vou acelerar Não sei se eu vou Eu acho que vou esperar eles chegarem do colégio Acho que vou um dia de trabalho Não Eu vou olhar logo, gente Eu tô curioso Eu quero saber Se ninguém tiver mandado Se ninguém tiver mandado Eu corto essa parte A gente faz um episódio normal Tá Ih, acabou Ih, acabou Tá Noiva para Jimmy Eita, gente Tem três Noiva para Jimmy Jimmy e Jimmy Ah, esses dois são iguais, né Noiva Para Jimmy Vou nesse primeiro Jimmy Ai Jimmy Pronto É esse aqui, gente Ai, a galeria tá ruim, gente Ó Espero que carregue todas Olha só Ai, meu Deus É agora Ai, meu Deus Não vai carregar Eu não acredito, não Sério Reconectar Ai, gente Tá desse jeito comigo Sabe Nossa, gente Tá muito ruim Olha só Olha a situação Ai, gente Eu vou ver Essa noiva hoje, tá Eu vou ver Vou abrir a EA E vou ver Essas noivas hoje Porque se eu não ver hoje Ai, tá tudo ok, gente Tá online, ó Tá tudo certo Mas depois que eu instalei Esse aplicativo Eu tenho tido Tanto problema Sabe Demais Demais, demais, demais Mas eu vou ver isso hoje Nem que eu reinicie o jogo Agora Consegui Consegui Tive que sair Olha, gente É ofegante De estar sentado Tentando conectar esse aqui Tive que sair de tudo Depois voltar Enfim, gente Mas eu tô com medo, ó De dar uma travada Sabe E eu tive certeza Que é o aplicativo da EA Tá, gente Porque eu fechei E abri de novo Aplicativo não Programa, né, gente Eu fechei Abri de novo E deu certo, tá Ai, amei O gatito Tem gatito Só o Garcia Nossa, amei Gente, de cara Só o Garcia Ai, meu Deus Eu falei que eu ia escolher Só uma Né, mas eu não posso Acabar com a minha promessa Olha essa aqui, gente Quem é ela? Margaret Winston Margaret Margarida Margarida Que cor é amarela Margaret, viu Gente Viu Olha Essa é a Como é que é o nome? Regina Alves Deixa eu ver aqui, gente Deixa eu ver mais Calma Eita, todo mundo amarelo Gente, eles estão Estão fugindo dos holofotes Esses aqui Tá Ethel As duas caras Collins Camilla McCollin Camilla McCollin Olha, outra com gatito Gente, a Tisha A garota mais popular De sua escola Todos querem ficar perto Da melhor líder de torcida E esse aqui é Mingau Mingau Miller Ai, gente Eu Assim, sabe por que Que eu me admirei, gente? Porque eu já tava Com uma fic De alguém com animal Entendeu? Tava com uma fic Assim, formada Na cabeça Sabe? Aí eu fiquei Entre a Sol Garcia Ó, que tem a Diana E fiquei também aqui Entre a Tisha Miller Ó Que tem o gatito, tá? Essa Achei legal Esse aqui também, gente Ó, porque tem a família Completa, ó Né? Pelo que eu tô vendo aqui Ela é uma Adolescente que não tá Concordando muito com os pais, ó Pâmela sempre foi A dona de casa Que sai para caminhar Toda manhã Vizinhos, é, gente? Nossa, perfeito Perfeito Eduarda Melon Eduarda Melon Eduarda Melon Jenny Harris Jenny Harris And the live is easy Pronto, acabou, gente Todos vocês Ai, gente, muito obrigado Olha o tanto aqui O tanto O tanto Clutilda Viscario Meu Deus Tá aí prendido Silva Deixa eu ver quem é a Silva, gente Emília Silva Tá Eu queria muito colocar a Sol E eu também queria muito colocar A mais A líder de torcida, gente Porque ela tá bem cara adolescente, sabe? Também E agora, gente? E agora o que que eu faço da minha vida? Olha que linda Scarlett Morgan Nossa, muito linda ela Gente, o que que eu faço? Eu não vou colocar pra votação Eu não vou colocar pra votação Porque eu acho que eu já passei muito tempo Já com esse negócio de votação E eu queria criar logo Tudo hoje Tá Sol Garcia, gente Sol sempre foi uma adolescente Independente E sempre brigava Muito com a sua mãe Até que um dia Ela expulsou de casa Nossa E Sol acabou se mudando Para o Ex-Sprint Espero seguir sua vida E curtir a adolescência ao máximo Vou salvar ela Tô com medo também de cair, né, gente? Essa galeria Porque, pelo amor de Deus Ô galeriazinha Vou salvar Eu gostei muito da Morgan também Vou salvar ela Tá E... Eu já esqueci o nome A Tisha, gente A Tisha Miller Gostei muito dela também Tá Deixa eu ver aqui Seu sonho é ir ao baile Com uma pessoa especial Alguém que veja o seu lado Desajeitado e bobo Será a Jimmy A pessoa que irá Conhecer verdadeiramente É, conhecer a verdadeira Personalidade da Tisha Ih, ela tem uma quedinha Por ruivos, tá E a Tisha também Tisha 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 É Pronto, gente Salvei eles, tá Eu vou salvar essa família Sabe por quê, gente? Porque se eu for fazer a FIC Vai fazer parte da família Entendeu? Essa aqui é a irmã Vou salvar sim Pronto, a família já tá escolhida Vou usar essa família Aí falta só escolher A Felizarda Que eu vou Incluir Na família, tá, gente? Que é a família Rodrigues, tá? Eles são latinos Ok Beleza Deixa eu voltar pro jogo, gente Porque eu tive que sair Completamente do jogo Deve sair tudo Fechar a EA E voltar Dica Caso Caso aí O jogo de vocês Fique desconectado Fecha a EA Desktop Gente E entra de novo, tá? Aí assim que você entrar Você abre logo a galeria E acabou Tá bom? Tá, o que você está fazendo aqui? Gente Por que eu salvei logo? Porque eu vou esperar aqui Ele chegar do colégio Pra gente poder Começar a FIC Tá? Eu já escolhi as meninas Eu acho que eu vou Pra um dia de trabalho Ou não Acho que eu vou, gente Vou pra um dia de trabalho Quando eu voltar Aí Eu já vou ter escolhido, gente Eu já vou ter Na cabeça Tá? Não Quer saber, gente? Eu acho que ele vai tirar Um dia de folga da escola Né? Um dia só Pra fazer isso Ele vai tirar Um dia de folga da escola E eu mando todo mundo trabalhar Ela vai trabalhar Solta Vai pra escola Vai todo mundo, tá? Ele que vai tirar o dia de folga Só porque A gente vai começar com a FIC Tá bom? Deixa eu mandar esse morro Dormir e dormir de novo, gente O cara não quer dormir na tua cama Vai lá Na tua cama Não precisava Entrar na piscina Sair Sabe? Não precisava Não tinha porquê Pronto E aí? Como é que foi? A dormida na tua casa nova, hein? No teu flat Flat Dividindo o terreno com a mãe E um flat Hein? Foi bom? Hein? Pela cara Eu acho que não foi muito bom Tá, gente? Eu vou acordar ele Ele não dormiu nada Mas é ansiedade Ih Crescimento descontrolado Ih, gente É acne Tá Ai, hoje é feriado Hoje é feriado Ele vai chamar a nova vizinha Tá? Eles vão chamar, na verdade A família da vizinha Pra poder Né? Enfim Feriado Não precisa nem A folga, né, gente? Eureka Rune Durand conseguiu Só Descoberta Tá Eu mando ela trabalhar, gente Ó Porque tem como mandar trabalhar Beleza É feriado Não é obrigado ela ir Mas Eu acho que eu devia mandar Deixa eu só abrir a porta ali Pra gata, gente Porque Ela ficou do lado de fora Ela é mãe E os filhos estão aqui Então ela quer ir Pra lá Peraí Seus filhos Vá, pepezinha Tá, gente Aí Já me perdi No que eu tava falando Ah, tem como Ela ir pro trabalho Vamos ver, né Vamos ver aí Como é que vai ser Vou colocar ela Pra tomar um banho Pra ver se ela consegue Essa descoberta dela, gente Porque tá enganchada Nessa descoberta Vamos lá Festival da colheita, né Todo mundo vai se reunir E vai comer Aqui na frente de casa Ou aqui atrás Não sei Qualquer um dos lugares Não tem energia Não tem luz, tá? Então eu vou ter que colocar a luz Eita Os gatitos acordaram Ela chega Eles acordam tudinho Né Beleza Você O que você vai fazer? Eu quero comer Mas não tem comida lá em casa Ah, não Eu tranquei Será que tu vai conseguir entrar? Eu tranquei pra ele A dos fundos, gente Ah, é aqui Ele usa essa mesa aqui, gente Pra matar a saudade da mãe Né Poxa vida Nenhum cafezinho da manhã Do Alfred Ele Eu quero Eu quero chamar de Alfred Mas não é Alfred Café da manhã do mordomo, né Ele tem mais Então vá lá Faça a sua comida Tá bom Quando a Lília acordar Aquela Vou acordar logo ela Vai tomar um banho E vamos fazer Um café da manhã grandioso Tá, gente Café Não Vamos primeiro Colocar a família dos vizinhos ali E depois eu coloco Os vizinhos Pra vir pra cá Ela convida Vamos tomar um café grandioso Aí eles vão dizer Tá, vamos Essas são minhas duas filhas Aí mostra as filhas De um jeito ou de outro Tá, gente É... Eu vou colocar duas famílias aqui, né De um jeito ou de outro Aqui Quem é que mora aqui, gente? É o Kim Nossa, ele se casou O Kim, gente Tem dois filhos E aqui é Red Ah, o que tava também na fila Pra ser o marido dela, né Vou tirar eles daqui, gente Vou morar aqui, ó Tá, porque aqui vai se mudar A nova família Tá bom Que é a família Rodrigues A família... Peraí, deixa eu só Abrir aqui, gente Que eu vou pegar a família Rodrigues Colocar E eu tenho que colocar também Um parentesco da família Rodrigues Com ela O nome da Felizada Não vai ser mais Garcia Ou Miller Ou sobrenome da Morgan Tá, vai ser Rodrigues Agora Eu gostei dela, gente Ela pode ser incluída Na nossa história também Tá Mas ela não seguiu Muitas características Do Not So Berry Tá bom Gente Eu escolhi Sol Milena ZZ FPS Muito obrigado Sol vai ser Tá Talvez Não sei Vai que aconteça alguma coisa A futura esposa Do Jimmy Só que a história da Sol, gente Ela foi expulsa de casa Mas ela não foi expulsa ainda Os pais ainda vão expulsar Tá Ela vai começar a namorar Vai rolar todo um negócio Bafafá Os pais vão expulsar Aí ela vai se mudar Pra bem longe Pra casa da frente Ela vai se mudar Pra casa da frente Aí sim, gente Fique concluída Tá Vamos lá Vou colocar ela Mesclar Tá Tá aqui, ó Aí aqui eu já coloco Membro da família Pai Irmã E essa é Mãe Ok, gente Sol Rodrigues Rodrigues Que é um sobrenome aí Latino Que veio do pai dela Tá E essa é a Irmã dela Não, é a mãe É A irmã é essa E ela é a única Que tem um cabelo Diferente Tá Me desculpa Eu mudei a cor do cabelo Tá Mas Só pra se adequar Aqui a família Poderia mudar a família Poderia Mas essa cor de cabelo Também é muito bonita Tá Ok Olha as unhas Gente Coisa linda Né Linda, linda, linda Tá, gente Deixa eu ver A aspiração acadêmica Isso aqui Isso aqui não vai mudar muito Não Tá Porque a gente Não vai jogar com ela A gente vai jogar com ele E com o filho Ou a filha Ou filho Chegada E amante de gatos Ok Vamos lá Vamos lá Gente Por isso que tem um gato Aqui Né Uma gatita No caso Deixa eu colocar eles pra se mudar Agora aqui pra casa E tá feita a fique Gente Os vizinhos vão lá E vão ser convidados Pronto Aê Como que a gente vai fazer isso Gente Se não tem o mundo aberto Coloca eles na calçada É Eu acho que dá certo Coloca eles na calçada E vai ter o amor A primeira vista Gente Olha Perfeito Tá bom Vamos lá Nossa Aqui é muito bonito Cadê a casa Gente Não tinha casa não Eu excluí a casa sem querer Ai Não tem problema Nossa Que rua bonita Vamos até aquela calçada Vamos Vamos todos até aquela calçada Vamos sim Deixa o gato em casa Isso Deixa o gato em casa Porque se não Ele vai cagar na casa alheia Tchau seus perdedores Pronto Comitê das boas-vindas Gente Tá chegando Nossa Essa casa parece um corpo de bambiros Pois você vai morar nela Só de ruim Tá Pronto Chegou Vamos lá Conversar com esse pessoal Vamos Ai agora eu saio E vou até lá Ai eles vêm Faz amizade Já rola o zum 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 Tá bom Mais um dia sem trabalho Pra Lily Tá gente Por que Porque a gente Tá fazendo Fique do filho ainda Mas vai dar certo Tá Tem que dar Porque se não der Pronto Chegaram Ai meu Deus Travando Gente Travou Nossa Tem gente lá fora Ai Travou Gente Opa Pronto Melhorou Nossa Tem gente lá fora Quem são essas pessoas Ai Ih Que isso Gente Que isso Vocês estão me sacaneando Ainda bem que é pra família de lá Tá Olha que família linda Gente Que família linda Tá Vamos lá Olá Bom dia Apresentação 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 E apresentação Gente Todos eles vão se apresentar Tá Apresentação Apresentação Vale Já foram embora Como assim Como assim Gente De chegar Já foram embora Ui Chama a sua A sua esposa E chama também Sua filha Sua outra filha Para cá Já tá tornando as coisas Difíceis Tá Gente Já tá tornando as coisas Difíceis Ih Gente Será que Rolou Hein Hum Oi Tudo bem Oi Não sei Gente Não sei De nada Tá Não sei Vou focar Tá Chama lá A tua esposa Cara E agora Como é que eu chamo Essa mulher Gente Como é que eu chamo A esposa dele Hein A sua amiga Deixa eu ver Se elas estão por aqui Gente Pela praça Pode ser que sim Basta a filha adolescente Nem precisa a esposa Não Mas seria bom também Né gente Por cordialidade Né E tudo mais Olá Tudo bem Sejam bem-vindos ao bairro Esse bairro é bom? Bom Pela nossa cara Né A gente já tá falando Bairro é bom ou não E o Jimmy lá Gente Deixa eu Nossa Deixa eu colocar o Jimmy aqui Pra se apresentar também Gente Né Porque enfim Né Família Tem que fazer uma mediazinha Com a família Nossa Ela foi embora Nossa Estão indo embora Gente Como assim Eu ia convidar pra um jantar Nada que eu planeje dar certo aqui nesse negócio Ia convidar Para um almoço Um café da manhã grandioso Gente Uma coisa chique Sabe Ia fazer um peru de tofu também Pra janta Mas pelo que eu tô vendo O outro veio sensualizar aqui Olá senhor Tudo bem Olá Tudo bem Minhas filhas foram embora Pena que você não conheceu elas Ah Não tem problema Mas eu acho que eu vou lá na sua casa De cueca mesmo Então Vamos lá Vamos Nossa Sua casa é tão Diferente Tá Vai com a Jennifer Nós vamos lá Vamos levar Nada Que a nossa presença já é melhor do que um bolo de frutas ruim Pronto Chegaram Olá Nossa Como você é bonito Eu sou o seu novo vizinho Meu nome é Jimmy Qual é o seu nome? Sol Nossa Assim como Sol Sol O nosso amigo Sol Lá É bem longe daqui Nossa Fica de frente pra garota Ih gente Ó Curtiram muito não Ai Vou espirrar Não quero espirrar Não quero espirrar Tá num momento muito importante Eu não quero espirrar Vai Aqui apresentar também Se apresentar também Bora Sol Bora Bora Perguntar sobre o dia pra Sol Tá Mãe Por que que os pessoal estão aqui? Eles tem 20 mil Deixa eu colocar pelo menos uma casinha pra gente fingir Né gente Vamos fazer uma fica bonita Ai apareceu aqui uma casa de 20 Ó Essa é de 20 Tá Então vou colocar Nossa Apareceu assim bem na hora Tá Inclusive Iniciar o jogo base Tá gente Essa casa Ó Tem tudo aí pra vocês baixarem ela Tá Tá aqui na minha galeria Ó Olha só Só tem um quarto né Mas a gente não vai jogar Então É só aqui pra preencher mesmo Esse espaço aqui Tá certo Vamos lá Deixa eu voltar aqui Ai meu Deus Vai conversar com ela Gente Ele tá tímido Ele tá tímido Mentira Porque não quer ir mesmo Vai Será que é a roupa diante dele? Hein Fecha essa roupa aí Nós somos muito diferentes Mas eu gostei muito dela Ela gosta de amarelo Eu gosto de vermelho Ai gente Tá difícil Ai eu acho que eles estão conversando É o jogo que tá bugado Beijar as mãos dela Gente Já vão começar assim Tá Já vão começar a beijar as mãos Olha Foi embora Ah não Fala com o gatito Isso Já começa assim Ai meu Deus do céu Que coisa Gente Que coisa Rápida Meu Deus Oferece uma rosa a ela Nossa você é muito linda Você mora aqui há quanto tempo? Eu me mudei agora Eu não vi a minha casa chegando Você já tava aqui Da rosa Ai meu Deus Na frente da mãe e da irmã Gente Isso é que é Galantear Tá Se você quer galantear Alguém Ai foi embora Ah É gente Vamos forçar muito não Tá Ó Faz o convite Quando for A noite A gente vai ter um jantar Lá na nossa casa Tá Então Vocês são convidadas Tá Todos vocês Até o seu marido Que tá lá conversando Né Com a minha mãe Tá certo Nós vamos lá Tá Tá certo É isso aí gente Começamos Iniciamos a FIC Tá Sentir-se agradecido Vamos se sentir agradecida aqui E ela A gente vai se sentir Um pouquinho agradecida Com ela Cantar sobre o festival Da colheita Gente Maisie Girl Rainbow Acertei É Maisie Girl Maisie Girl Rainbow Deixa eu ver Testemunhou o ato grosseiro Eita Quem foi grosseiro aqui Gente Poxa A gente fazendo de tudo Enfim Gente Vocês estão convidados Tá E é isso Tchauzinho Tchau Bom feriado pra vocês Convidadíssimos Ó Tá ali a nossa casa Tá Vocês sabem Qualquer coisa eu mando a localização Pronto Gente Tudo encaminhado Eu acho que Eu Assim Eu escolhi a pessoa certa Tá E vamos embora Vamos continuar Gente Muito obrigado Todo mundo que enviou Tá Não se preocupem Se eu precisar de mais alguma Se essa morrer Eu vou e pego lá Alguma outra Tá Não se preocupem Mesmo Real Pronto Voltamos É porque eu achei que a Sol Tinha a personalidade mais Jimmy Sabe Eu acho o Jimmy muito Um menino bom Um menino calmo Um menino tranquilo Sabe Ele é assim E ele tem que ser ambicioso Assim Não o traço Mas ele tem que ser um pouco ambicioso Pra ele conseguir o que ele quer Que é chegar à presidência Do mundo Simmer Tá bom Bom gente Eu acho que eu já vou encerrar aqui Eu acho que o episódio ficou Bem grandão Mas eu vou fazer uns cortes Né E talvez fique uns 20 minutos aí Que é o tempo que vocês gostam De ver de vídeo Na verdade Vocês gostam de ver uns 40 né Eu vou colocar ela pra ir trabalhar Tá gente Porque o almoço Quer dizer A janta só vai ser a noite Mê Então ela vai Trabalhar Ela vai conseguir esses pontinhos aí Tá bom Talvez ela consiga a descoberta E a gente não pode vacilar não Ok Nossa gente Eles tão bem ó Tão bem mal gente Vai comer alguma coisa Vai que o jantar mesmo Oficial só mais tarde Tá Nossa Pra que isso gente Pra que essa Isso Meu Deus Tá Como a Lili deu folga Ao mordomo Tá gente Ele veio aproveitar um pouco Aqui na piscina É o mordomo mesmo Ai não É o vizinho Nossa Calma É só na água Tá É o vizinho Gente É o Beto Rodrigues Né Deixa eu ver É É o vizinho Gente Já faz uma média Com o sogro Tá E é isso Gente Muito obrigado Por terem visto tudo Deixa o like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti